E agora, hora da janta, assim, gente, estamos fazendo 24 horas sem comer açúcar, glúten e lactose Eu, né, comecei o vídeo de 2 da tarde, ou seja, eu tomei café da manhã às 2 da tarde E negócio, realmente, é bem enjoativo aquele ovo com farinha, né, você fica bem saciado por muito tempo E só agora de noite que eu fico com fome, eu não comi nada de tarde, só aquilo ali Então, assim, vou fazer a janta, eu quero fazer algo, carne moída pode, né, glúten Pode, pode Ui, caiu, vou colocar tudo isso aqui na e-fryer, tipo abobrinha, cebola e batata Ó, juntei aqui, ó, abobrinha, batata e cebola Vou colocar aqui, ó, o resto de tempero de feijão que sobrou Não, não tudo, né, porque esse tempero é meio forte Aí finalizo com um fiozinho de óleo, ó, pronto Olha que legal, só botar aqui na e-fryer e pronto A gente vai no mercado agora e compra a carne Vou botar aqui por 10 minutos, acho que tá bom, né, 10, é, tá bom Vou lá no mercado comprar carne e carne moída, vamos ver se a gente acha, né Aqui no mercado, olha, olha, 2,99 Vamos pegar, hein, deixa eu pegar uma face Ai, eu quero um pouquinho porque é assim, né, não estraga Cadê? É, vem assim mesmo Ali é carne moída, deixa eu ver se tem Deixa eu ver, tem esse aqui Esse aqui, ó, que eu faço vira carne moída Mas eu pego geralmente que só vem um, né, não que vem dois Porque assim é mais, né, não estraga Dá menos Cadê? Não tem Olha a bomba que eu comprei no mercado Gente, fala isso aqui Fala pra mim Olha o que tem aqui, ó Pão, delícia de leite Ou seja, isso aqui é glúten, açúcar e lactose Tudo no mesmo, né, no mesmo lugar Ou seja, isso aqui é uma bomba Mas olha, tava só 3 reais e 33 centavos Isso aqui é tudo, ó, vários pãezinhos Eu comprei porque amanhã a gente já vai poder comer de novo E eu vou comer, vou tirar que guardar de novo Gente, agora eu percebi uma coisa O porquê que esse negócio tá cru Perceberam também? Perceberam? Perceberam? Ai, por isso que tá cru Não coloquei na tomada Agora sim, ó É, agora sim, é Fui lá embaixo, deixei aqui assando à toa Cheguei e tava cru Aí eu fui ver e tava Vocês nem me avisaram, né Eu tô com certeza que vocês perceberam E ainda não me avisaram Ó, agora bora fazer aqui a carne moída Basicamente, eu tirei os hambúrgueres E coloquei aqui, ó Tá vendo na panela? Aí eu amasso ele E faço virar a carne moída Aí eu coloco sal Temperinho assim Tipo básico, né Nada demais Ó, gente, coloquei tudo aqui Os legumes, né Que eu fiz na airfryer Tipo, né Pra ficar... É, pra ficar bem legal Tava tudo muito feio Tava meio queimado, ó Tá vendo? Aí eu vou ver aqui e tal Mas bom, está pronto a nossa carne moída Aí agora eu vou usar a airfryer como micro-ondas Porque eu não tenho micro-ondas Vou esquentar aqui, ó Bota aqui, ó 5 minutinhos Não é 10, não, né É pouquinho O arroz Deu certinho Esquentou Deu uma secadinha Mas no final deu certo Olha só Nossa janta Eu ia falar almoço Mas pode ser almoço também, né Você come a hora que você quiser Arroz Não, fala pra mim Isso aqui é a melhor comida, né Isso aqui é a melhor comida Isso aqui tava na escola E eu repeti umas 5 vezes Não 5 Que não podia, não Mas quando tava na escola Isso aqui, gente Eu repeti umas 2 vezes Abobrinha na airfryer É muito bom, né Mas não sei porquê Às vezes A minha abobrinha Ela fica amarga, sabe Eu faço ela Ela fica amarga Não sei porquê Será que é alguma coisa? Será que tá vencida? Sim não, mas Arroz Esquentado na airfryer Fica muito bom Fica um saborzinho assim, sabe Um gostinho Fora que ele esquentou todo, né Não fica assim Frio no meio Muito bom Jocado Gente, tentem na casa Tentem na casa de vocês Esquenta arroz na airfryer Esquenta comida Mas tem que ser no prato Que pode ir na airfryer Não vai botar no prato normal Vai que história Bota Na airfryer Arroz Não pode ser de plástico também, né Que micro-ondas Pode ir plástico Micro-ondas Pode ir um monte de coisa Mas na airfryer Só pode ser vidro Acho que alumínio também, né Só que não é muito recomendado E silicone E papel também, né Papel do airfryer Testa É muito bom Chocado Sinceramente Deu um gostinho a mais Nesse Nessa comida aqui Tá muito boa Oi, gente Voltando aqui Agora são três e meia da manhã Eu tô com fome, né Fome da madrugada E eu vou comer de novo Aquele arroz Com carne moída Que eu fiz Na janta Sério O negócio é muito bom, gente Eu fiquei Tô alucinado Tá agora Com sabor É muito bom Muito bom Eu cortei aqui um alho A panelinha de pressão Que explode Eu aprendi, gente Eu aprendi como faz Agora não explode mais, não Tem que deixar aberto O pitoquinho assim, ó Que ela para de estourar A temperatura que tá dentro de casa Olha a temperatura Que tá aqui, ó Dentro de casa E eu sem camisa Sem nada Quem é amigolas Tem que deixar assim, ó Também não O pitoquinho assim, ó Pra cá Aberto Levantado Aí ele Não estoura E a chuvão Simplesmente não para Tá pra ouvir? Não para de chover Desde ontem Né, tá uma delícia, né? E eu não saí da cama É, eu tive que ir lá no mercado E tal Mas fora isso Eu não saí da cama nem a pau Niga Eu ia lá na Como falar Eu ia comprar creme, né? Acabou uma hidratante facial Eu ia comprar Falei, vou nada Uma chuva, um frio Eu ia no cinema Vou nada E eu andar nesse Princesa chuva Nunca Gostou Só que tá aqui na cama, ó Dá pra ver alguma coisa? Não dá pra ver nada não, né? Eu tô aqui, ó No computador Na cama Até a luz assim do teto Que eu deixo aqui sempre Eu apago Fico só no escuro É Olha aqui Ó, não Tá vendo? A mão não estourou Agora eu só abri Ai Com a mão só não dá Eu queria ali pra você ver, viu? Tá vendo? Perfeito O chocado como o arroz Fica perfeito Nessa panela de pressão É incrível, gente Fica sequinho Soltinho Perfeito Você precisa nem ficar olhando Deixa de ir fazendo Vai fazer outra coisa Vai sair Vai pro shopping Sei lá, velho Qualquer lugar que você for Quando você volta Vai tá quentinho Ele mantém aquecido, ó Tá vendo ali A luz ali, ó Ele mantém aquecido Perfeito, gente Eu nem sei Quando fui comprar esse negócio Faz uns anos já, hein? Faz uns 4, 5 anos Se eu comprei Deixei lá Jogado E agora eu tô usando Então, gente, olha Acabando aqui esse vídeo Eu falo uma coisa pra vocês Eu tô me sentindo Muito, 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 muito bem É... Antes, né? Tipo assim Antes Que eu não comia Eu sempre sentia um peso Na minha barriga É incrível que Quando você come Nada de glúten Lactose e açúcar Aquele pezinho Sabe de barriga cheia Você não sente Isso é bom Não, mas peraí Calma, calma, calma Você sente Saciado Mas não sente Peso na barriga Dá pra entender? Você não sente aquele peso No estômago No intestino Sei lá Nas coisas todas Entender Mas sente saciado Você sente Ai, tô comendo Tô com a barriga cheia Não tô mais com fome Basicamente isso Você não sente fome Mas não sente peso Essa é a coisa Que eu percebi Gente, pelo menos eu Eu não tô inventando Não tô falando assim Ah, não, gente É o que eu percebi Eu não sinto peso Entenderam? Aquele peso Que você sente Quando... Não existe É uma leveza A vontade de andar De sair Você deita Você dança Gente, eu tô gostando, hein Eu acho ruim até mais Um pouquinho Que um dia É, bora ver agora O próximo dia O que a gente vai fazer Se dá pra gente Que nem Dá pra gente driblar Todo o sal Todo açúcar Glútena e lactose Sem fazer uma loucura Sem mais Entenderam? Beijo Até mais tarde No próximo vídeo Tchau